Aqui em curta distância. Primeira distância. O que é isso? Isso. 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 Vai, vai. Vai, vai. 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 Forte, ai. Vai, forte. Ai. Boa. 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 Boa, boa, boa. Hoje o cara tem que ser até baixo e por forte. Ai. Isso. Sai, ai. Isso. Ai. Faltou! Bateu! Volta aqui! Vai! Segura! Isso! Faltou! 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 Agora, como vai? Faz! Faltou! Faltou forte! Faltou forte! Faltou Faltou! 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 Faltou umaª vice! Espera em umaª. Cal가-a-a-a-a-a-a-a... Calma! Calma! E aí E aí O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.